As cotas vão ser 5 euros por mês por mês por mês. Falta a vez, Manel. Não há sempre a ver com a palavra. Tem uma palavra. Vou refletir a favor dos perdidos no ar, ó Manel. As críticas são bem aceitas, mas têm de passar através do desencarnatelhado para conseguir o presente. Isso é de palavra. Olha, diga-se, de 3 em 3 meses, há um almoço ou um jantar. O que tiver, o que tiver, nas cotas. Agora, a partir daqueles 5 euros, também se tira dinheiro, país, custo, show. Ei! Ei! Essa palavra. Os 5 euros é só para a festa. Para a fada. 5 euros é para a fada. As cotas é só para almoço e jantar. Não há isso, senhor. Não há caís, quem quiser ficar, comprou isto. Não, peraí, peraí, peraí. Olha o número dos meus chorros, Zé. Não, peraí, peraí, peraí. Não, peraí, peraí. Não, peraí, peraí. Não, peraí, peraí. E isto tem que ir à Assembleia de Votos. Quem votar a favor, quer. Tem que ir a votos a votar. 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 É assim, tem que ser aceito. E depois, senhor secretário, tem que fazer a ata da reunião. Eu sou o tesoureiro, tá? Eu guardo o time. As cotas, eu venho aqui para o Corvinho. É só para comer. São divertidas. É só para chantar. É só para chantar. Agora já me castraram o cara. E para todos. Já me castraram o cara. Já acabou? Acabou o discurso ou não? Não, não, não. Dará eles, está a ouvir o presidente, pá, ó. Já vai em dois meses. Deixa a ouvir o presidente, man. Porque os pescadores entravados, todos nós somos que não temos tirado peixe ultimamente. Estamos mesmo todos entravados. Um ano para o outro, cada vez que fica pior. Estão o Filipe as fatores de tirar peixe. O Filipe tirou um peixe de 10 quilos e 900, sou o rei. Houve lá o outro, o ovo, houve o outro, que tirou quatro xarroques. Era o rei dos xarroques. Deu o xarroque dentro da gaiola. Era o senhor secretário a dizer... Está cagando a choco. A choco. A choco. A essa eu não vi, meu chão. Olha ali o famoso secretário. Onde é que está a toda reunião? Era o marco, era no chão. Não, não é que está, mas é maravilhoso o senhor para fazer a conta para o pai. Calma, já vais embora. Vai, finaliza lá e tem o curso de ovo desligar isso. Ah, não, não há pesca para ninguém hoje. Acalma-te lá. O patrão ainda está a almoçar. Ah, rapaz.